Olá galerinha, eu vim aqui hoje falar sobre o DLQ e a importância dele né, com essa nova atualização aí do Avabel aí Agora você pode tá fazendo aí os DLQ e ganhando os itens muito importantes aí pra sua jornada, entendeu? Então eu vou tá mostrando aqui uma lista de itens que eu ganhei fazendo 100k de kills, entendeu? Vamos lá Então galera, depois desses 100k de kill aqui, se você tiver como fazer todo dia, pelo menos 30k aí, com 2 chars aí, pra poder receber os itens aí, entendeu? Você vai tá recebendo pelo menos uma case expansion por dia aí, 4 box rune aí e 4 box astra, né? Tentar pegar um equipamento bom e é muito importante isso aí, né? O seu status da case também, você vai aumentando e você tem que focar nesse rush aí, que é o modo mais fácil, né? Ou fazer PT em F1, F2, depois que acaba o DP, né? E quanto mais chars você tiver aí, melhor, né? Você vai gastar menos DP, entendeu? E aí, vamos fazendo aí Os itens importantes que eu vi lá Case expansion, elemental case, rune box, astra box É... Itens de bag, né? De armazém, entendeu? Tudo são bons aqueles itens lá Tem mais o gang pierce, né? Também pra fazer evolution gang, também muito bom Então, galera, só olhar aí os itens novamente aí Vale muito a pena É... Quem puder ir logar aí, 2 horas da manhã 1 hora, sei lá Depende da região, né? É... Aqui na minha região é 1 hora Aí começa a fazer Quando recarregar, faz de novo Aí recarregar, dá pra fazer de novo Eu tenho bastante personagem Então, dá pra fazer aí Os 100k aí Sem gastar com DP water, né? Mas isso aí É só focar que você consegue É... Quem tiver dúvida aí Sobre os kills aí, né? Só olhar lá no diário lá Que lá tem dizendo 10k 20k 30k 50k 100k Direitinho lá Então, quem gostou aí Deixar o like aí E até a próxima aí Valeu aí Fui Tchau 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 Tchau